Se inscreva no meu canal, tá de boa aqui, é pesado, vamos jogar um jogo de sei lá, nunca joguei esse jogo na minha vida, vou testar agora, tô com um tosso pesado Vamos colocar nele, tira, 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 tá bom, vamos colocar aqui, vamos abrir, primeira vir, uhuuu, não jogue nele, tá bom Nossa, a gente, 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 a gente Vou ter que comprar uma sandália e um sapato para ela, um sapatinho fincado, porque ela não tem uma sandália, e como é que vai dar um vestido desse com um tênis, né? Não Estou ligado, cara Posso ficar aqui Opa Bazuquita Toma tiro Oi Nossa Senhora de Deus, cara Esse negócio que você colocou, Abinê, você vai jogando e ele vai gravando no YouTube? É, eu tô gravando aqui, ó Tô ligando na parada, tenho pra pegar minha bazuca aqui, né? Ih, não dei pra mirar, não Isso aqui tem como mirar Tô aqui, não Pistola, nada Tem Não vedei uma nave mais, velho Ai, Jesus Tem que matar um cato Tem que matar um cato e esperando um cato Aí! Nossa! Peraí! Olha lá Frê da mãe Não roubaram Mano, fica quieto Não vou te arrebentar A mirar lá, né Eu acho que não é nada Nossa, meu celular tá cravando demais Aí eu tenho que escolher uma coisa Pula Ah, não vou dar aqui Ah, não deu nada Ah, não vou dar aqui Ah, não vou dar aqui Já achou esse filme, cara? Ah, só sai isso daqui Que chato Agora eu não tenho balas, Jesus Se eu não estilando o cassino do quartel É, fala cassino, mas é que é um, não sabe, jogos que tinha Calma, eu vou fazer diferente pra você Eu não sei porque saiu isso daqui Eu não sei porque saiu isso daqui Vou rir pra galera, tchau Vou vazar esse jogo, tá muito chato E aí E aí E aí E aí E aí